Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados do Grupo Mateus, referentes ao 3T23, terceiro trimestre 2023. Vamos começar aqui pela base anual. Vamos ver o terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos base trimestral 2T23 contra o 3T23. Faremos os 9 meses, alguns indicadores, custos. Vamos lá. A margem EBITDA aqui estava em 8%, passou para 7,4%, que era de 0,6% margem bruta de 22,2% para 22%, que era de 0,2% E a margem líquida de 4,8% para 4,5%, que era de 0,4% Já a receita líquida passou de 5,9 bi para 6,9%, excelente ganho de receita. 1 bi aqui a mais de receita ou 17,1% a mais. Parabéns. Núcleo bruto 1,3 bi para 1,5%. Ganho de 16%. EBITDA 472.000 para 512,5%, ganho de 8,5% e o lucro passou de 287.000 para 309, ganho de 7,7%. Excelente. Base anual, os números estão muito bons, estão excelentes. Apenas atenção para as quedas aqui nas margens. 2T23 agora, segundo trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre de 2023. Margem EBITDA passou de 7,9% para 7,4%, uma queda de 0,5% margem bruta de 21,8% para 22%, um ganho de 0,2% E a margem líquida de 4,5% para 4,5%, ou seja, não houve evolução aqui. Já a receita líquida passou de 6,4 bi para 6,9%, um ganho de 7,9%. Muito bom. Lucro bruto de 1,4 bi para 1,5%, ganho de 8,8%. EBITDA 505,7 para 512,000, um ganho de 1,4% e o lucro passou de 289,000, arredondando aqui 290 para 309,4%, um ganho de 6,7%. A base trimestral também foi excelente, apenas atenção para as quedas de margens, ok? Apesar de que o setor aí onde ela se encontra, essa margem líquida é excelente, uma margem muito boa, ok? Vamos ver agora então aqui os 9 meses para ver se o progresso aí continua e parece que sim. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube, para os algoritmos recomendarem e encontrarem o vídeo. Obrigado. Vamos lá. Margem EBITDA aqui, 9 meses, ok? Janeiro a setembro de 2022, janeiro a setembro de 2023. Vamos lá. Margem EBITDA 7,5% para 7,4%. Uma leve, que era aqui de 0,1%, margem bruta de 22,4% para 21,7%, que era de 0,7% e a margem líquida de 4,7% para 4,3%, uma que era de 0,4% já a receita líquida avançou de 15,7% para 19, um ganho de 22,5%, excelente. Lucro bruto de 3,5 bi para 4,1%, ganho de 18,7%, EBITDA de 1 bi para 1,4%, 1,1, 1,2, arredondando para 1,4%, ganho de 20,7% e o lucro saiu de 745 mi para 835,9%, arredondando 836 mi. Excelente avanço de 12,2% ou 90 mi a mais aqui, 91 mi a mais. Muito bom. Os resultados também estão excelentes aqui nos 9 meses. Apenas atenção novamente para as quedas aqui nas margens, leve queda de margem, mas os resultados estão muito bons. Vamos ver agora então outros números e indicadores. Últimos 12 meses ou 4 trimestres aqui, ok? 12 meses, 4 trimestres fechados. O mesmo para os 9 meses, ok? Últimos 3 trimestres fechados. Vamos lá. A receita líquida está em 25 bi com um lucro de 1,1 bi e já a margem líquida 4,5. Excelente margem para o varejo aí no setor de alimentos. Tem também a parte elétrica aí de elétrons, tem outros negócios também aqui, ó. Eletro Mateus, Armazém Mateus, tem esse Camino Supermercados, Mix Mateus. Enfim, bem completo aqui, né? Então, uma margem excelente para o grupo Mateus aí. Vamos observar agora então aqui o lucro por ação no 3T23 ficou em 14 centavos. Últimos 9 meses 2023 ou os trimestres aqui, ok? 9 meses, últimos 3 trimestres. Ficou em 38 centavos por ação e nos últimos 12 meses, 52 centavos por ação. Eu particularmente considero um lucro por ação baixo, ok? Eu prefiro observar aí a lucro por ação acima de 1 real. Mas por quê? Se os lucros estão excelentes, por que o lucro por ação está baixo? Porque tem muitas ações, ok? Fica muito pulverizado, o lucro fica muito distribuído e o valor por ação aí acaba sendo menor. Você decidir investir aí, isso é um ponto de observação particular meu, ok? Se você decidir investir 6 reais numa ação, tá valendo aqui em torno de 6 reais, ok? Se você decidir investir aí 6 reais por ação aqui, numa empresa que não está pagando dividendos e que o lucro por ação está aqui em 52 centavos. E se você pode investir 6 reais numa outra empresa que paga dividendos com lucro por ação maior, eu vou preferir a outra empresa que está com lucro por ação maior e pagando dividendos. Aqui, obviamente, com a empresa em crescimento, né? Em expansão. Aí tem outros indicadores também para serem observados, mas é uma análise bem básica aí, ok? Mas a empresa é excelente, ok? Minha única observação é essa em relação ao lucro por ação. Eu sempre observo o lucro por ação, não somente quanto que a empresa tem de receita ou quanto que a empresa lucrou ali no geralzão. Eu preciso ver o lucro por ação. Já o valor da ação aqui para os cálculos, 6 reais e 10 centavos. PL últimos 12 meses ou 4 trimestres, 11.79. PL está bom, ok? Eu prefiro um PL abaixo de 10, mas não está elevado. Ele vem descendo. De que forma, a empresa vai crescendo, aumentando os lucros. Sem o valor da ação crescer, o PL vai diminuindo. Para entender aqui a relação, o valor da ação-PL, se a ação estivesse valendo 4 reais, o PL estaria 7,73, ok? Isso aí seria uma ótima oportunidade. Mas a gente tem que fazer o olho no PL para entender se a ação está cara ou barata. É uma das formas de entender se a ação está cara ou barata. PVP, 1.63, com VPA aqui 3.75, quer dizer que estamos pagando 1.63 vezes mais aqui o VPA no valor da ação. Ou seja, estamos pagando 6,10 por uma empresa, por uma ação, que de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 3,75. Aqui é outro ponto importante para determinar se a ação está cara ou barata. Com base neste indicador aqui, a ação não está cara, porém não está descontada. Tem que ser usado em conjunto aí também com o PL e outros detalhes, valor por ação também, ok? Capital social realizar aqui 2T23. Para o 3T23 houve uma leve mudança aqui de 4,7 bi, 4,780 para 4,777. Número de ações permaneceu o mesmo, valor de mercado 13,4 bi. Não há dividendos nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo, menos 100 mil. E a empresa não tem lucro e não tem prejuízo acumulado aqui. Excelente, não tem prejuízo acumulado. A empresa em expansão e crescimento, muito bom. Vamos ver a alavancagem então. Últimos 12 meses aqui, EBITDA, ok? 1,8 bi com uma dívida líquida de 661 mil. Isso dá uma alavancagem bem baixa de 0,4. Muito bom aqui, a alavancagem baixíssima. Pelo patrimônio líquido também está baixíssima. Um patrimônio líquido de 8,2 bi com uma dívida líquida de 661 mil. Perfeito, excelente. Em relação à alavancagem está tudo muito bem aqui. Então, apesar dos resultados positivos aqui, vamos brevemente comentar aqui então como é que está a distribuição aí da receita. Para onde é que vai a receita? Nos 9 meses 2022, aqui são os 3 principais itens que mais consomem a receita, ok? Há impostos também, porém estes são os itens que mais consomem da receita. De uma receita aqui de 15,7 bi, nós tiramos 12 bi aqui de custos de bens e serviços vendidos. Aí nós tiramos 2,5 bi aqui de despesas operacionais, vendas gerais administrativas e outras. E o resultado financeiro líquido aqui nós tiramos 178 mil também. Então somando aqui estas despesas, elas somam 14,9 bi, ok? Aí você tira isso aqui da receita, nós ficamos com 765 mil. Aí você tem impostos e outras coisas aí. E aí no final chega aqui no lucro líquido de 745. Ficou aí na casa dos 700, né? 745 mil em 9 meses 2022. Somando aqui 765, né? Você tira os impostos e tal. Aí você chega lá no lucro líquido. Já aqui em 2023, 9 meses 2023, temos a receita de 19 bi, os custos aqui aumentaram 23%, a receita aumentou 22% e os custos aumentaram 23,6%. As despesas operacionais também aumentaram 17% e o resultado financeiro líquido aqui também aumentou 55%. Ou seja, desses 19 bi, nós tiramos aqui 15 bi de custos, tiramos 3 bi de despesas operacionais e tiramos 276 mil aqui de resultado financeiro. Somando estes itens, nós temos 18 bi aqui, 18,3 bi. Com essa receita de 19, somando tudo aqui, sobra 863 mil. Vamos ver como é que ficou aqui o resultado, 835 mil, ou seja, aqui você também coloca impostos, né? E outros pequenos itens aí. E nós chegamos no lucro aqui, de 835,9 mil. Excelente, a empresa parece estar realmente muito bem administrada, apesar da crise aí que vem no setor. Açaí sofrendo bastante, Carrefour sofrendo atacadão aí, sofrendo bastante. O Grupo Matheus está de parabéns aqui. Parece ter uma excelente gestão, muito boa aí. Só ficar de olho, né, o valor das ações, porque que às vezes pode aí não crescer tanto. Um, né, os fatores já mencionados em relação ao PL que vem descendo. Observar também aí o número de ações, lucro por ação. Mas os números realmente estão excelentes, a empresa vem em expansão, vem em crescimento. Parabéns. Vamos observar agora então a evolução da ação este ano aqui. Ela começou o ano valendo R$6,07. Com base na última cotação R$6,10, há um ganho aí de R$0,03 por ação ou 0,5%. Então parece que não variou muito ainda, mas considerando que ela não paga dividendos, então está no 0x0, né. Já um ano atrás estava sendo cotada a R$6,33. Com base na última cotação R$6,10, uma perda de R$0,23 por ação ou menos 3,6%. Por que é importante observar os indicadores mencionados, entender se a ação está cara ou barata? Por causa disso. Se a empresa está lá, estreou na bolsa ou estava com valor muito elevado. Vamos pôr aqui no gráfico. Ah, estreou lá valendo aqui, vamos lá, R$8,55, ok? Isso aqui, ela valendo R$8,55. Em 2020, lá no segundo semestre de 2020, vamos investigar. Os números ajudam a gente a entender muitas coisas. Vamos lá. Segundo, vamos para o segundo semestre. Vamos ver aqui por semestre que fica mais objetivo. Aqui, ó. Segundo semestre 2020, ela estava com receita de R$7,000, e com lucro de R$428,000. Agora aqui, ó, segundo semestre de 2023, que não está fechado ainda, ok? Ela está com receita de R$6,000, ainda falta um trimestre para fechar, ok? R$7,000 aqui. Então, vamos ver aqui, um S23 com um S20, primeiro semestre de 2020. Ela tinha receita de R$5,000, com lucro de R$297,000. E agora, um S23, ela dobrou a receita, ó, passa o lado do R$5,000 aqui, para R$12,000 aqui no primeiro semestre de R$23,000. E o lucro aqui também passou R$297,000, R$300,000 aqui, arredondando para R$526,000. Então, ela dobrou. Isso quer dizer o quê? Que ela estava cara quando ela estreou aqui no Ipo, né? Ela estava bem cara, com uma receita aí bem menor do que está hoje em dia, porém, com a ação valendo bem menos. Então, ela estreou cara, e aí os números foram melhorando, o PL foi baixando, porque muitas empresas estreiam na bolsa bem caras, né? Então, pelos números, com base aí no que nós temos atualmente, eu diria que ela estava cara, com base naqueles números, com base naquela receita, naquele lucro, quando ela teve a oferta inicial aqui, ó, que é a estreia na bolsa. Então, ela corrigiu aqui, ela caiu bastante aqui em 2022, foi corrigindo bastante. Vamos ver se houve algum motivo ali para ela cair bastante aqui no primeiro semestre de 2022. Vamos lá, ó. Ela teve ganho de receita aqui, ó. E também teve, o lucro aqui permaneceu crescendo. Então, realmente foi uma questão aí de, ainda as dificuldades econômicas que nós passamos a enfrentar aqui, a partir do segundo semestre de 2021, o que aconteceu ali? A Selic começou a aumentar. Então, foi, na verdade, aqui um momento bem ruim também para estrear na bolsa, porque muitas empresas tiveram esse problema aqui, essa baixa aqui, a partir da metade de 2021. Passaram a cair porque a Selic começou a aumentar muito aqui a partir do mês 2, 3, 2021. Vou colocar o gráfico da Selic. Aqui na tela, observemos aqui, então, ó. Aqui 2020, lá 2021, a Selic começou a galopar aqui já no começo do ano, né? E taxa de juros sobem, as ações descem. E as taxas de juros agora começam a descer e as ações tendem a começar a subir. A gente vê esse movimento inverso aí, né? Então, foi uma combinação de fatores, né? A ação aí estava talvez cara, de acordo com os números. A gente vê a receita agora dobrou aí praticamente. A ação possivelmente estava super valorizada. E aí, com a alta também da taxa de juros, Selic, a ação teve que corrigir, né? Então, a gente tem que observar quando é que é o momento certo para entrar numa operação, né? Tem que observar esses fatores aí. Entender, um dos principais, uma das principais sacadas aqui na bolsa é saber determinar se a ação está cara ou barata, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação ao Grupo Mateus. Excelente empresa, os resultados estão crescendo, muito bons aí. É isso, desejo muita boa sorte para o Grupo Mateus. Desejo muita boa sorte para você. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe o like. Inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Muito bom ver muitas mulheres aqui na bolsa também. Desejo muita boa sorte e sucesso para todos. Até a próxima.